Queima, filho. Queima. queima. Boa, galera. Obrigado. Obrigado. Onde ele não recorou isso? Aí ele ficou aqui, só ali pra trás, hein? Tá, mas você tem que almoçar, né? Então vamos ver, vamos entrar aqui então? Vamos ver pra almoçar cada moto? Vamos, vamos. Tem que fazer? Três motos e caminhonete dez. Vamos entrar, irmão? Vamos. Vocês querem dar um giro primeiro pra conhecer tudo? Vamos dar um giro, então. O professor botou meu ali. Cazinha! Não, pausa. Deixa eu ver. Pega o meu celular. Ah não, pega o meu, silva. Não é fácil. Não, que tá filmando. Vim, bora. Eu que estou com a frente. Não. 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 Não, não. Não, não. Poça. Não, não. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL